Amor, perguntinha base pra você acertar agora. O que é o que é? Começa com B, termina com A e quando tá limpo, todo mundo quer chupar. Nathanael, tu já gosta de falar essas coisas, né? Eu não vou responder, não. Eu sei o que é, mas eu não vou responder, não.